Parabenizar a Universidade Católica de Pelotas pelos seus 60 anos de história e dizer o quanto ela é importante para a nossa cidade e região, seja no segmento da educação, da saúde e tantos outros. A Universidade Católica entrou na minha vida em 1996, quando passei a integrar o quadro de colaboradores do Hospital Universitário de São Francisco de Paula. E de lá para cá, nos momentos mais importantes, ela sempre esteve presente. Como o nascimento dos meus filhos no H1 e aqui na Universidade com a graduação. O que mais posso eu desejar para a Universidade, se não muitos 60 anos de vida? Parabéns a Cepel, você merece!